Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao canal, senhores, canal que inspira a beleza além da estética. Meu nome é Carol e no vídeo de hoje eu vou ensinar pra vocês esse penteado da Jennifer Dias, a Dandara de Malhação. Mas se você já gostou do tema desse vídeo, deixa seu like aqui pra eu saber. Se é a sua primeira vez no canal, já se inscreve e ativa as notificações pra não perder nenhuma novidade. Então, gente, o penteado que eu vou ensinar pra vocês é esse aqui da foto maravilhosa da Jennifer Dias, né? A Dandara de Malhação Vidas Brasileiras, então confiram aí como eu fiz esse penteado babadeiro. Nesse penteado eu uso esse umidificador de caixas e pra começar eu vou aplicando na frente do cabelo, assim. Depois eu separo essa parte do cabelo na frente. Aí eu pego essa parte que eu separei e prendo com uma xuxinha normal. Depois é só ir arrumando o cabelo assim e eu passo até mais um pouco de umidificador onde eu acho necessário. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like nesse vídeo pra eu saber. Me conta aqui nos comentários o que vocês acharam desse penteado. Compartilha essa dica com as amigas. E não esquece de se inscrever no canal pra não perder nenhuma novidade. Um beijo e até a próxima. Tchau! Tchau!